E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só como Simone e Zaya acordaram. Não, bonita pra rapaziada, falar que cê tomou seu lilite. É. Bom dia galera. Tô com um soninho danado. Meu pacotinho volta a dormir, vai dormir mais um pouquinho. Eu estou com o meu gato. Não, meu gato. Ei, tu sabe explicar porque a vovó te chama de Nino? Hã? Tu sabe? Não. Eu expliquei já pra galera aqui. Por quê? Ai, que trem lindos, vai puxado em mim. Ai. Meu Deus. É muito de mamãe, gente. Ô, me deixa. Essa minha pipoquinha de amor tá acordada. Inclusive, tinha que abrir essas caixinhas que chegaram aqui pra mim. Acho que eu vou logo abrir antes de uma consultada ali. Se a pequenininha já tá de pé. E Simone mostra a instalação do vidro da sauna de sua casa. Olha só aqui, ó. Os caras trabalham assim, ó, galera. Trabalha e já toma banho, né, amigo? Oi? Trabalha e já toma banho. Eles tão colocando o vidro da sauna. Pra instalar o vidro da sauna, precisa entrar dentro da piscina os meninos. E aí, ó, é luta, tadinho. Você tá pensando que é fácil? Obrigado, perfeita. É, ainda preciso emagrecer. Ó, o guchinho aqui ainda tá, ó. E aqui as caçolas de reia grande, que a gente descobre o guchinho. Ó, beleza. A Cacá tá passando bem. E olha só o que Henrique fez com o brinquedo de Zaya. Vai dormir, mãe? Dormiu com a irmã. Vamos ver. Olha o que acontece quando você tem um filho que tem ciúme da irmã, quando nasce. E Simone mostra o pé de tangerina no jardim de sua casa. Aqui no meu quintalzinho. Olha o que que tá aqui, ó. Tangerina. Ou vocês falam... É... Como é que fala? Mexerica. O que mais? É... Sei lá. Vamos ver se é docinha. Isso. Ô, cara de piso que eu tô aí. Ai, velho, nossa, cara de jumento. Ai, gente, como é feio, né, gente? Vamos dar um beijinho, amor da mãe. Ô, bumbum molhado. Tá molhado, gente? Porque acabou de lavar aqui a calçada aqui de casa. E aí, nós sentamos aqui na calçada e molhou a rabicota. Deixa eu te invadir agora. Ai, não. E olha só quem está de volta à casa de Simone. O que tu tá fazendo aí? Comida. Brinca com a cantora de vocês? Olha o que eu acabei de fazer. Cadei, cueca virada. E acabei de fazer esse pãozinho aqui, ó. Ó. Olha. Olha que beleza. Sinceramente, Simone. Sei lá. Tô de parabéns. Tô de parabéns. Vou fazer pro canal pra vocês. Tá. Onde tá minha filha, ó? E aí, gostou? Bom. Piquenique da Zaya. E obrigado por assistir mais um vídeo. Espero te ver em breve. E até mais.